Um carro atingiu um poste localizado no bairro da Igrejinha, na rua Nova Ucrânia. E esse acidente provocou a falta de energia durante a madrugada e nesta manhã, em parte do bairro, mais de 400 imóveis ficaram sem energia por conta desse acidente que aconteceu por volta das 23 horas da noite, né, de quinta-feira. Não se sabe ao certo como esse acidente aconteceu. Algumas testemunhas contaram que, a princípio, o motorista estaria em alta velocidade e perdeu o controle da direção. Isso será comprovado, né, através aí de investigação da polícia. Quem falou isso foram aí testemunhas, né, que viram esse acidente. O motorista do carro, ele ficou lá no local e estava sentindo muitas dores pelo corpo. Então, o SAMU foi chamado e ele foi levado para a UPA, aqui de Apucarana. De acordo com a polícia, o carro estava em dia, sem nenhum débitos. Nada de ilícito foi encontrado com o motorista, que é habilitado. Estava tudo certinho e, realmente, ficou aí sem saber, né, a gente ficou sem entender como que esse acidente aconteceu. O motorista, o que se sabe, é que ele perdeu o controle da direção e atingiu em cheio esse poste. Segundo a Coppel, viu, pessoal, 400, mais de 400 imóveis. 452 imóveis ficaram, então, sem energia durante a madrugada e começo da manhã desta sexta. E hoje mesmo o poste já foi trocado e tudo normal por lá. O pessoal está com energia na região lá da Rua Nova Ucrânia, no bairro da Igrejinha. Assustou quem estava nos bares ali, nas lanchonetes daquela região, porque aquela região é bastante movimentada, né? Tem lanchonetes, sorveterias, tem bares e o pessoal ficou bastante assustado por lá. Mas, graças a Deus, apenas danos sem feridos neste acidente.